Toda temporada tem muitos animes novos, mas com ela também vem as nossas queridas continuações. Dungeon in the Eye, Kimetsu, Bleach, Attack on Titan, tem muita continuação que foi confirmada e eu vou aqui falar pra você todas elas naquele pique. Mas antes de assistir já deixa aquele like aqui, se você não se inscreve no canal ainda se inscreve aqui, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e novidade e assiste todos os vídeos no canal que eu tenho certeza que tem muito vídeo que você vai gostar meus amigos. Vou começar falando sobre as continuações de animes e depois eu passo para os filmes. Começando por Dungeon in the Eye, vai ganhar sua quarta temporada no começo de 2022 e eles tem bastante tempo pra trabalhar nela, tendo em vista que eles anunciaram ela assim que acabou a terceira. E por isso que eu tenho fé que pode sair um trabalho bom, embora eu esteja preparado para a J6TF cagar tudo e cortar tudo de novo como eles sempre fazem. Eu acho incrível como eles conseguem cagar essa série que eu amo tanto. Eu espero que essa temporada adapte o volume 12 e 13, porque se eles adaptarem até o 14 ia ficar extremamente ruchado e picotado. A adaptação ideal seria o volume 12 e 13 agora, enquanto a próxima temporada seria o 14 e o 15 juntos, dando assim duas temporadas com tempos maravilhosos e sem cortes exagerados. E vamos seguir para Bleach. Como muitos já sabem, em Bleach vai ter sim o arco final do mangá adaptado em anime. Nós ainda não temos uma data confirmada, mas a produção já está em andamento há cerca de 1 barra 2 anos por aí, com o Titekubo muito focado nela. E principalmente é por isso que ele não tem dado tanta atenção para Burn The Witch, que acabou por ser um sucesso bem grande até. E essa temporada também vai ser totalmente sem censura. Na série original, nós já vimos muitas cenas com sangue, mas sempre teve muita censura, muita de verdade. E essa temporada vai ser sem censura, vai ser sangue, tripa, todo mundo perdendo cabeça e é isso mesmo. Principalmente levando em conta que o arco é uma guerra, então vai ser maravilhoso para nós, os fãs. Provavelmente ela vai ser anunciada em 2022, porque era para ela ter sido originalmente lançada em 2021, mas ela foi continuamente adiada por conta do Covid. Logo, ele teve muito mais tempo que o original para ser trabalhado, então esperem uma temporada extremamente boa de Bleach que vai vir por aí. A Attack on Titan também foi confirmada a parte 2 da última temporada e todos sabemos que ela já iria vir, mas ela veio confirmada para janeiro de 2022, com bastante tempo para poder ser produzida, o que é ótimo para nós os fãs e esperemos que seja uma coisa maravilhosa como a última foi. A parte 2 vai adaptar o final do mangá e acabar a história tatacateando o continente inteiro. Seguindo, vamos para Jojo Bizarre's Adventure, que foi anunciada a sexta temporada, que vai continuar direto da temporada 5, e que vai ser protagonizado por uma mulher pela primeira vez, chamada Jolene. Pelo que parece, ela terá que escapar de uma prisão na Flórida, onde ela foi presa injustamente por assassinato. Ainda não tem uma data de estreia definida, mas está aí para quem gosta da obra. Seguindo, vamos para Govotobono Hanayomi, que vai vir a terceira temporada das Quintuplas, naquele pique. Já era desesperada, afinal, as duas temporadas foram muito boas, principalmente essa segunda, que saiu há pouco tempo. A temporada vai finalizar a história e provavelmente vai sair em 2022. Para quem não conhece, é um anime de comédia romântica, onde tem um protagonista e Quintuplas. Sim, é um harem de 5 para 1, e embora tenha um final que eu não gosto, eu desgosto daquele final, e torço para que o anime tenha um final alternativo, ainda é uma obra muito boa, que eu recomendo. Seguindo, vamos para Tatenoyusha, que vai rolar sim a temporada 2, mas infelizmente foi adiado para abril de 2022. Ele foi adiado por 6 meses, o que me faz pensar que o estúdio provavelmente estava atrasado com o projeto. Mas, mesmo assim, é bom que adiem do que eles lancem algo ruim. Então, esperemos pela próxima temporada com expectativas de que algo bom vai vir, ou que, pelo menos, algo na média venha, já que eles estavam tão atrasados. Seguindo, vamos para Kimetsu no Yaiba, que vai rolar segunda temporada sim, agora em outubro de 2021. Mais um grande lançamento em outubro para a gente, e essa temporada vai seguir direto os acontecimentos do filme, então podem esperar por ela, porque, olha, te falar a verdade, que é uma das minhas sagas favoritas desde que eu li o mangá. Então, esperem e, olha, vai vir um negócio bom para vocês. Seguindo, vamos para Malga Quen, que também vai ter uma segunda temporada. Nós ainda não temos uma data confirmada, mas, provavelmente, vai ser em 2022. Para quem não conhece a obra, é uma obra onde tinha um rei demônio, um lord demônio, tanto faz o nome, aí ele se sacrificou para, por um fim, uma guerra, e aí ele renasceu de volta, Mocota depois, em um mundo onde tinha algum impostor passando por ele, aí tem Mocota lá. A primeira temporada foi muito boa, fez um bom sucesso quando lançou, e agora vai vir a segunda. Em seguida, vamos para Dr. Stone, que vai rolar, sim, a terceira temporada, que, inclusive, já até saiu o trailer dela. Nós não temos data ainda, mas, provavelmente, vai ser em 2022. Então, podem esperar e fiquem tranquilos. Kumakumabir também vai vir com uma segunda temporada, para aqueles que gostam de uns ICKs mais leves e fofinhos. Eu, principalmente, gosto muito, antes que eu li a novel, para ir lá na caralhada, lá na frente da novel, e eu gosto muito dessa obra, porque, tipo, não por drama, histórias, mas é porque é relaxante, é uma obra relaxante de se ler e de se assistir também. Não temos data ainda, mas, creio que vai ser em algum momento, ou, provavelmente, no começo de 2022. A Tarakumaou-sama também vai ganhar uma segunda temporada, e, depois de tanto tempo, né, oito anos esperando uma continuação, finalmente veio. Nós não temos a data ainda, mas vai vir sim, então relaxem para os fãs da obra não percam as esperanças. E, por último, mas não menos importante, Goblin Slayer vai ganhar uma segunda temporada, tanto que teve até uma polêmica quando saiu a arte, porque foi uma ilustração da novel, e aí os fãs pensaram que tinham mudado os traços, mas nada a ver, aquela era só uma ilustração da novel, tá ligado? E é um anime que eu, pessoalmente, não gosto tanto. É bom, eu sei que é bom, mas eu não gosto tanto nas minhas preferências, mas tem muita gente que gosta, então está aí. Não tem data confirmada ainda, mas 2022 provavelmente vai ser o ano. Agora, com as continuações encerradas, vamos para os filmes, começando por Sword Art Online Progressive. O filme vai lançar ainda esse ano, no dia 30 de outubro, e, para quem não conhece, o Progressive fala sobre o jogo de Sword Art Online. Na obra original, o jogo foi muito ruchado e rápido, o que foi bem triste para mim, que, sinceramente, de todos os jogos que acontecem no anime de Sword Art Online, Sword Art Online em si sempre foi a coisa mais da hora que eu já vi. O jogo de Sword Art Online dentro do anime foi o que fez eu me apaixonar pela obra, a ponto de querer ficar para assistir os outros jogos. E, como foi, infelizmente, muito ruchado na obra principal, o autor escreveu uma light novel só sobre o jogo do Sword Art Online. Eles subindo os andares, detalhes mais expansivos, eles se fortalecendo, o tempo que eles passaram lá, tudo com muito mais detalhes e vivacidade nessa novel. E ela se chama Sword Art Online Progressive, que, inclusive, até ganhou o mangá. O Progressive se passa mais do ponto de vista da Asuna, e não do Kirito, o que é algo que eu, pessoalmente, não gosto tanto. Mas, ainda assim, é uma ótima obra que eu gosto muito, e que, inclusive, o filme vai adaptar o que eu já li. Então, eu tenho que garanto que vai vir um negócio muito bom pra gente. Passando pra frente, vamos para Jujutsu Caíssem Zero. E sim, foi confirmado para o dia 24 de dezembro do Japão. O filme vai adaptar o capítulo zero de Jujutsu, ou seja, é canônico. Ele vai falar sobre a história de Yutokotsuko e da Hika. Todos sabemos que o Yuta é um xamã extremamente forte, mas, se você só leu o mangá normal, ainda não sabe toda a dimensão desse poder dele. Então, eu recomendo que você leia esse capítulo antes de lançar o filme, para você poder ter um feedback do quão monstruoso esse moleque pode ser. Porque eu não tô zoando. Esse bicho é um monstro de verdade. Seguindo, vamos para Yuru Camp, que foi anunciado um filme para 2022. Não temos data de lançamento ainda, mas foi anunciado. Eu, sinceramente, gosto muito de Yuru Camp. É uma obra bem divertida para você ler e assistir para relaxar, sabe? Eu, tipo, nossa, eu adoro colocar um anime ou colocar um mangá e ficar relaxando, tá ligado? Nos tempos livres, então, quando eu tô meio ansioso, meio estressado, nossa, eu fico até com vontade de acampar depois de ler isso. Nossa, de verdade, é uma obra muito boa. Eu espero que venha com uma boa produção e eu fico no aguardo. Seguindo, vamos para Slan Dunk, que vai ganhar um filme. É um mangá bem antigo, mas que é bem elogiado e é referência em mangás esportivos. Slan Dunk é uma obra de basquete, para quem não conhece. E tá ligado seu Kuroko no Basket? Só que sem poderzinho. Tá ligado seu Ahiro Nosura? Então, Slan Dunk é o predecessor disso tudo. Tem uma arte bem antiga? Tem. Mas é um bagulho com qualidade e eu recomendo que você vá dar uma olhada, pelo menos, se você gosta de mangás esportivos. E por último, mas também não menos importante nos filmes, temos Black Clover, que foi anunciado um filme. Eles têm a intenção de lançar esse filme no inverno de 2022, depois que o mangá acabar. E eu creio que seja para fechar a história, agora que o anime acabou, resolvendo todo aquele mistério em torno do Asta e seus poderes. Bom, essas foram algumas das continuações de filmes que foram anunciados e confirmados. Claro, tem outras, com certeza. Mas eu planejo trazer outro vídeo com algumas das outras que ainda tem perdidas por aí. Então, se você gostou, deixa aquele like aqui para ajudar o meu vídeo e me dar aquele feedback. Comenta aqui nos comentários o que você achou das continuações e se tem alguma obra que você quer assistir naquele pique de sempre. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum lançamento e nenhuma notificação. Me siga nas redes sociais, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e é isso. Agora me despedindo de vocês. Um abraço e fui!